Olá minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pro vídeo mais esperado dos últimos tempos Que é o vídeo de comprinhas da viagem Especificamente a parte de beleza Tipo maquiagem Coisa pra cabelo, essas coisas assim do tipo Eu já gravei vídeo de roupa E aleatórios, eu não sei qual vai primeiro Mas enfim, chega já lá e vamos ao vídeo Porque tem muita coisa, principalmente cabelo Começando com o corpo, eu comprei dois Não liguem esse negócio assim Porque a gente lacrou todos pra evitar que vazem Alguns vazaram, mas outros não E aí eu comprei esses dois da Victoria's Secret Eles são muito cheirosos E esse aqui é o meu preferido Eu já tenho ele, daí eu comprei lá Tava bem barato, eles estavam bem baratos Estavam sete desses por 35 dólares Então saia cada um por 5 dólares Daí a gente pegou sete Eu comprei muitos desses, all-se, all-se, sei lá E eu comprei muitos Na verdade eu comprei todos que tinham disponíveis No Walmart que eu fui Eu comprei esse aqui 7 e 1 O shampoo e o condicionador O que é mais lente do shampoo e o condicionador 7 e 1? Comprei dois de cada um É porque só tá metendo o dedo, me dá só com a mamãe Opa, outro Igual Do mesmo eu comprei o volume Comprei esse daqui, ó E eu comprei o antifreeze Que é um laranjinha Só que a minha irmã tá lavando o cabelo dela agora E tá com ela E o outro que eu comprei Também do mesmo que eu poderia mostrar Porque eu comprei dois de cada um Ele vazou, então ele tá todo melado Eu não quero ficar pegando em coisa melequenta O ósse, ósse, sei lá Eu comprei o sem enche-água Só que ele também vazou Então ele tá melado E eu não quis mostrar ele todo melecado Mas aí eu comprei outro também sem enche-água Comprei esse daqui pra me experimentar Não sei se é bom Primeira vez que eu vou usar essa marca Comprei lencinhos demaquilantes Pra me usar durante viagem Já que eu não levei demaquilante Ah gente, esses daqui Foram 3 dólares cada um Esse daqui Eu não sei o valor Que eu só peguei lá na doida Mas tipo assim Deve ter sido uns 10 dólares 7 dólares por aí Isso daqui eu comprei Foi tipo 3 dólares Eu comprei da Sally Hans Sally Hansen Esse removedor de cutículas Que você deixa um tempinho E sai as cutículas Eu já tinha esse daqui de crescimento E eu gosto muito dele Ele nunca seca e tal Então eu comprei esse daqui E eu também comprei E da Sally Hansen Também eu comprei esse daqui Que ele é o de É, o fortificante Então eu comprei Esses dois daqui Da Sally Hansen Continuando em cosméticos Eu comprei esse desodorante Eu amo desodorante Assim em barra Eu já falei no vídeo pra vocês Na verdade é o vídeo Que vai olhar hoje E ele é em barra Nossa, passei na minha nariz Ele é muito cheiroso Esse daqui Eu tinha o de pepino E sei lá o que E agora eu comprei esse E ele é muito bom E ele foi tipo 4 dólares e 80 Alguma coisinha E eles durou uma vida Eu já tenho outro Que eu comprei Há um ano atrás Tipo, ele tá terminando agora Então Eu comprei mais um Eu comprei perfume Eu comprei esse Aqui Ele é muito cheiroso Pra terminar Vocês estão muito curiosas Vamos pra maquiagem Eu não fui tipo A louca da maquiagem Eu comprei Tipo assim Ah não Eu vou chorar aqui Por esse vídeo Porque quando Resolve dar certo Começa a chover E tá fazendo esse evento Uh No final Não Opa A maquiagem foi bem controlada Não comprei tanta coisa Sei lá Achei minha compra total De maquiagem Deu 82 dólares Se não me engano Foi por aí Tá, eu vou começar Com a parte Cala a boca mesmo Ai, entendi Tá aberto Bom, começando a parte De maquiagem de base Comprei esse BB Cream Da Maybelline Ele é versão pra pele oleosa Eu queria muito testar Eu sei que já tem dele no Brasil Mas aí como ainda não tinha Eu resolvi comprar lá O preço basicamente o mesmo Ele foi tipo 7 dólares Então Minha empresa daqui Que tá 29 reais De base Base só comprei 3 Então fui tipo Muito controlada em base E eu comprei A True Match Da Da L'Oreal A minha cor é W2 E aí eu comprei Ficou bem legal Ficou bem perfeito Milagre Porque tipo Lá vocês sabem Que não pode experimentar Então foi muito difícil Pra mim fazer as compras Eu comprei Essa daqui da Maybelline Que é aquela que você passa E fica efeito mate E tal Comprei pra mim testar Todas elas Eu não tenho opinião formada Porque eu só testei Tipo assim Pra ver se o tom tava certo Então nem tem nada Assim pra falar delas Que eu não usei E eu comprei Stay Matte Da Rimmelondo Que eu já vi muita gente Falando bem dela Então Resolvi comprar Pra mim testar também Eu comprei Corretivos Eu comprei Esse daqui Da Hard Candy Ele ficou meio Clarinho pra mim Mas eu acho que Nada que dê pra consertar Eu comprei O da Maybelline O Dream Lumi Touch Pra mim que era o contrário Esse nome é mais Enfim É assim Eu comprei esse da Maybelline Ele é novo E ele diz ser Pelo menos Eu não sei Mas diz ser de alta cobertura Eu só testei assim na mão E parece ser de alta cobertura Eu não sei Com esse daqui Veio isso daqui Que tecnicamente Opa Tecnicamente É um Mini Sei lá Corretivo de lápis Só que ele é muito duro Pra passar como lápis Ele não espalha fácil Então eu tô usando ele Como lápis de olho Ah E pra terminar Eu comprei esse daqui Da Rimmel Londo Ele também é muito bom Gostei dele E a maioria deles Todos foram na faixa De 5, 6 a 7 dólares Por aí Nenhum foi menos que isso Nem mais que isso Se não me engano Terminando a parte de pele Eu comprei Comprei esse daqui O Stay Matte Da Rimmel Londo Também E ele foi tipo 4 dólares Tá Eu comprei Que eu queria muito Esse da Elf Que é um duo Blush bronzer E eu gostei muito Já testei bastante Eu gostei muito desse bronzer Achei lindo E ele é muito barato Ele é 3 dólares Eu fui muito controlada Na hora de comprar Rimmel E eu até Me arrependi disso Que era pra ter comprado um mais E eu só comprei de uma marca Só comprei da Maybelline Porque tipo Cheguei na Maybelline Comprei Rimmel E depois eu esqueci De comprar nas outras marcas Então eu fiquei muito triste Por causa disso Mas eu me percebi Isso depois voltando Então eu comprei Essa daqui da Maybelline Eu comprei Eu vi que tinha 3 versões Do aplicador dela Mas eu comprei essa versão Que é tipo Sei lá Um Um Não é assim Vai afinar na ponta Isso daí Meu namorado tá aqui No chão deitado Ele tá no chão pra não aparecer E ele tá rindo no meu vídeo Porque esse vídeo Já deu tudo errado Então tipo assim Toda hora eu erro alguma coisa Cai alguma coisa Acontece alguma coisa errada Mas óbvio que o full design Não vai ficar tão ruim assim Eu comprei Esse Big Eyes Da Maybelline E um lado é mais fino Esse daqui é mais fino Esse daqui é mais grossinho E tal Eu gostei Eu comprei a Rocket da Maybelline também Que eu vi muita gente falando E eu gostei dela Já testei uma vez Mas eu gostei E na É de olhos Eu só comprei essa sombrinha Em creme da Elf Tipo Tava muito barato Tava 2 dólares Falei assim Vou testar Ele é um rosinho Eu não gostei muito dela Dá pra usar só como base de sombra Porque eu não gostei muito dela Eu achei bem fraquinho Eu pensei que fosse dar pra mais brilho no olho Pra terminar em lábios Eu comprei o Carmex Esse na versão cereja Ele não é muito gostoso Mas ele hidrata muito bem Em batom Eu comprei 3 batons E eu comprei todos eles baratíssimos É Foi cada um 1,97 1,98 Por aí Não lembro certinho Mas foi 1,98 Alguma coisa E eu comprei esse vermelho aqui Ele é a cor 910D E ele é bem bonito Olha que tom de vermelho Bem bonito Continuando nos mesmos batons Eles são mate Continuando nos batons Da Wet Nail Wild Essa daqui é 917B É mais um marronzinho E eu gostei também E o meu preferido De todos Que eu comprei Foi a 965 Que foi esse Que eu tô usando hoje Que é Muito lindo Muito lindo Tô muito apaixonada por ele E eu só quero usar ele agora Todos os dias na minha vida Até morrer Pra terminar Eu comprei de presente Pra minha cunhada Duas coisas bem legais Eu vou mostrar Porque ela já vai ter visto Quando se difunuar Ela já vai ter recebido o presente Assim eu espero Mas enfim Eu comprei um batonzinho pra ela Como ela é nova Eu não comprei uma cor escura Apesar de eu adorar a cor escura Eu comprei sim Um cor de boca bem bonito Da Rimmel E eu comprei esse negócio Que eu acho que ela vai adorar É um lipgloss De coisinha Sei lá de que sabor é esse Não sei se esse chocolate É um sabor aí Mas ele é muito gostoso Então eu comprei pra ela Eu acho que ela vai gostar Ela vai querer comer Meu namorado quer comer isso daqui Mas Eu vou falar pra minha cunhada Não deixar ele comer Porque ele quer comer tudo Esse foi o vídeo Meninas Espero muito ter gostado Se gostaram Não se esquece de clicar Não gostei Se inscrever aqui embaixo Compartilhar com os amigos E vim amanhã Pra conferir os outros Restos do vídeo de comprinhas E é isso Beijos E tchau, tchau